Nossa, o que aconteceu com o Shafi de novo? O que aconteceu com o Shafi de novo? Não sei. Então vamos lá, gente, para mais um sorteio. Temos nós três, nossos três nomezinhos aqui, Surtir Nome. Sai, Jo! Olha que alegria! Eee! Que felicidade! Alguém quer fazer o 16 para eu fazer o 17? Eu achei que foi tão legal na semana passada a gente dividir. Se alguém quiser fazer o 16? Por livre e espontânea pressão? Por livre e espontânea pressão? Pode ser. Pode ser. Olha, que triste. É uma tristeza. Não, pode ser. Vou adorar. Não, sério mesmo, pode ser eu. Então vai, Ivana. Vai que eu faço o 17. Tá. É... O capítulo 16 fala sobre o descarte das avaliações anuais de desempenho. Sobre a história da Adobe. Então, conta aqui sobre a Doni Mauriz, Dona Mauriz, Mauriz, acho que é isso. Ela é vice-presidente executiva de atendimento ao cliente e ao funcionário. Isso já me chamou atenção, porque destacar na nomenclatura do cargo, né? Que também atende ao funcionário. É um diferencial, né? Muitas vezes nos cargos é para atendimento ao cliente, é visando algo do negócio mais externo, né? Não interno. E aqui no caso, ela... Está destacado no cargo dela que ela também atende ao funcionário, né? E aí conta que há alguns anos a empresa de software Adobe estava sobrecarregada com as análises de desempenho anuais antiquadas. E os gerentes investiam em torno de oito horas por funcionário e desmoralizavam todos os envolvidos. O desgaste aumentava, né? A cada ano, né? Era feito em fevereiro, todo ano. E as medidas que as ondas de colaboradores reagiam às avaliações era decepcionante. E aí acabava levando o talento, né? Para outra empresa. Então, ao todo, a empresa dedicou em torno de oitenta mil horas dos gerentes... A um processo mecânico que não criava valor de ser nível. E aí a Adobe passou por uma transição para um modelo de negócio de assinaturas em nuvem virtual... Que precisava continuar vencendo. E mesmo enquanto a empresa transferia seus produtos a relações com o cliente... Para uma operação contemporânea e em tempo real... Sua abordagem de RH permanecia algemada ao passado. E foi aí que a Adobe descartou as avaliações anuais. E passou a... A contar com feedback regular para avaliar e recompensar. E... Aí aqui tem um ponto que fala por que essas avaliações anuais são descartáveis. É... Que ela era feita uma vez por ano, né? Então, a avaliação podia tomar como base a primeira lembrança. Então, digamos, né? Fazia a avaliação lá no mês de fevereiro. E aí passava todo ano, né? Atuando da mesma forma. Então, pode ser que o funcionário estava tendo um tipo de comportamento, um tipo de resultado lá no início do ano. Mas que isso foi mudando, né? É lógico que isso acontece. E a empresa se mantinha nessa avaliação, né? Da primeira lembrança, vamos dizer. E o feedback regular, ele pode ajudar a melhorar o desempenho de forma contínua. Aí em 2012, a Adobe teve um salto, né? Para o futuro, conforme é relatado na India Times. Que a Dona Moise deu vazão às suas frustrações em relação à gestão de desempenho tradicional. Então, a empresa planejava abolir as avaliações anuais em favor de um feedback mais frequente e voltado para o futuro. E aí eles usaram um tipo de check-in nesse processo, né? Para poder fazer essa transição. E a dona precisou usar toda a energia e persuasão, características, né? Para convencer toda a empresa. E o desafio era avaliar colaborações, recompensar realizações e dar e receber feedback. Não precisavam ser condensados a um processo complicado. Então, aquela hora era a hora de pensar radicalmente diferente. E aí eles começaram a avaliar o que gostaria de ver. Como que seria inspirar, motivar e valorizar as colaborações de forma eficaz. Em vez de recorrer à equipe de RH, os líderes de toda a organização passaram a assumir uma responsabilidade proativa no processo. Isso também chamou minha atenção, porque trabalhando em RH, em várias empresas é comum os gerentes acabar passando a responsabilidade pro RH, esperar do RH uma iniciativa, qualquer tipo de ação. E aqui nesse caso, os gerentes passaram a ter essa responsabilidade, né? A responsabilidade proativa no processo, de chamar a responsabilidade para si, né? Então aí eles começaram a avaliar que precisava ser de uma forma leve, flexível e transparente. Com a estrutura mínima e sem acompanhamento, em três áreas focais. Metas, expectativas trimestrais, que entra o termo da Adobe para os OKRs. E o feedback regular e desenvolvimento e crescimento na carreira. Então as sessões foram convocadas por colaboradores e dissociadas da remuneração. E a dona Maurice, ela precisou revisitar os valores da Adobe, né? De quando foi fundado. E aí destacou como a genuinidade, excepcionalidade, inovação e envolvimento. E aí eles viram que o modelo tradicional, o modelo antigo, contradizia totalmente a esses valores de fundação. E o processo de check-in, né? Para esse novo modelo, ajudou a re-inspirar os valores da Adobe. Então eles passaram a fazer uma série de conferências na web, né? Onde teve participação de 90% dos funcionários. E a cada trimestre eles abordavam uma fase diferente do check-in. Desde definir expectativas, até dar e receber feedback. E o feedback construtivo ajudou também os engenheiros a entrar mais facilmente no processo. E aí tem uma parte aqui que fala também sobre o primeiro apoio executivo. O primeiro apoio, né? Para toda essa transição foi o apoio executivo. E o segundo foi a clareza sobre os objetivos da empresa e como eles se aliavam com as prioridades individuais, conforme estabelecido nas metas e expectativas. E isso que equivale aos OKRs. O terceiro era o investimento em treinamento para equipar os gerentes e líderes para serem mais eficientes. Então eles não enviaram pessoas para cursos e sim direcionaram para sessões online de uma hora em situações simuladas. Para que eles pudessem vivenciar como seria dar um feedback, né? E quando se tratava de um feedback difícil, né? Eles estabeleciam aqui alguns passos. Por exemplo, o feedback corretivo é algo naturalmente difícil para as pessoas. Quando bem feito, porém, é também o maior presente que você pode dar a alguém, pois ele pode mudar a mentalidade das pessoas e modificar seu comportamento de maneira mais positiva e valiosa. Estamos criando um ambiente onde as pessoas dizem sabe de alguma coisa? Não há problema em cometer um erro. Esse foi um ponto também que me chamou a atenção, porque realmente eu já vivenciei isso na prática. E você vê, assim, que às vezes um funcionário tem um certo problema e aí quando ele recebe um feedback da maneira correta, né? Um feedback corretivo, construtivo, ele pode dar um salto e você começa a conhecer novas habilidades, e você começa a conhecer o meu funcionário de outra forma. Então, realmente, é um presente, né? A pessoa muda totalmente. Então, é importante esse olhar construtivo. É corretivo, mas eu digo que é muito mais construtivo, né? Que vai fazer a diferença aí na vida da pessoa. E a pessoa começa automaticamente a pensar, né? Porque é assim que eu vou crescer mais. Essa é uma parte de mudança, né? E aí aqui depois tem um quadro comparativo falando sobre a avaliação anual de desempenho, né? Como que era antes e como que foi depois com o check-in. Aí fala sobre as definições de prioridades, né? Que era definida início do ano e muitas vezes não era revista. Depois, com o check-in, passou a ser definida e ajustada com o gerente regularmente. Imagina, né? Um ano. Muita coisa acontece durante esse um ano. Então, é importante mesmo que seja feito esse ajuste, né? Regularmente. O outro ponto, o processo de feedback, que era um processo longo de apresentações, das realizações, solicitação de feedback e redação das avaliações. Passou a ser a um processo contínuo, de diálogo, sem revisão formal, de documentação. Então, fica de uma maneira mesmo mais leve, mais tranquila, né? Para falar sobre o processo. Menos burocrático, vamos dizer. Informal, mas assertivo. E tem também outro ponto que fala sobre as decisões, sobre a remuneração, que eram sessões de feedback inconsistentes e não monitoradas. Aumento na produtividade dos funcionários no final do ano, alinhado com discussões sobre análise de desempenho. Com o check-in, passou a ser conversas de feedback, esperadas trimestralmente, com feedback contínuo, se tornando a norma. Produtividade consistente dos funcionários, com base em discussões e feedbacks contínuos durante todo o ano. Então, o funcionário começa a se acostumar, né? Com todo esse processo. Ele sabe que ele está sendo avaliado, ele sabe que ele vai receber um feedback. E a cada três meses é um tempo suficiente, né? Para ele desempenhando, trabalhando nos pontos de melhorias. O papel da equipe de RH, a equipe de RH gerenciava a papelada e os processos para garantir que todas as etapas fossem concluídas. E com o check-in, a equipe de RH prepara funcionários e gerentes para conversas construtivas. E tem também a capacitação e recursos, que antes era coaching e recursos gerenciados e vindos dos colegas de RH, que nem sempre podiam alcançar a todos. Com o check-in, passou a ser um centro de recursos para os funcionários oferecer... Para o funcionário oferece ajuda e respostas sempre que necessário. Então, o funcionário tem uma participação, ele sente parte, envolvido, né? Todo esse processo. E aí, aqui no final, eu destaquei que é um ponto que fala sobre a rotatividade de funcionários, né? Que é uma parte custosa para a empresa, realmente. E a questão do turnover, isso aí é um custo enorme. O funcionário entra, ele tem que ser treinado, ele passa por todo um processo, né? De investimento. E aí, depois, ele sai. Aí vem com todo o processo de novo nessa nova contratação. Então, isso aí é um custo enorme para a empresa. Então, por isso, a importância de saber instruir, saber manter esse funcionário, cuidar desse funcionário, né? Para que ele seja um bem ativo para a empresa, vamos dizer assim, né? Se sinta envolvido e dê resultados e queira continuar na empresa. E, na Adobe, com o check-in, né? Tudo isso foi possível de acontecer. É isso. Esse foi o capítulo 16. Maravilhoso. Obrigada, Vânia. Foi nada. Gente, eu estou... Sério, eu acho que desde... Eu não lembro quem estava aqui no capítulo passado, mas foi muito legal que ele trouxe, finalmente, o lado humano, né? Do CFR. Então, fez muito sentido para a gente falar sobre o CFR. E agora ele traz, tanto no Adobe, tanto na história do Adobe, quanto na história da Zoom agora, que vai aparecer da pizzaria, realmente essa prática, né? Realmente como eles colocaram em prática esse... A conversa, o feedback, o reconhecimento. Então, acho que o que mais destacou para mim na história da Adobe foi a parte orçamentária, que eles deixam... Que o gerente define quanto ele vai ter de verba para reconhecer. Então, a gente falava muito, né, Vânia, no capítulo passado, sobre como desvincular isso. Desvincula a remuneração variável das metas e realmente reconhece em cima do que tem que reconhecer. E na Adobe, eles definem, né, o orçamento de reconhecimento. Eu achei isso sensacional. Achei isso muito arriscado, né, gente? Imagine! Não sei se é muito fora para a gente. Não sei se eu fiquei com essa sensação de falar meu Deus do céu, será que isso não é muito fora? Acho que eles tinham uma confiança muito grande, né? Porque sabia que ia dar certo. Então... Mas é um risco, né? Existe, né, o risco. Vamos lá, gente! Capítulo 17, uma história da Zumi Pizza. Aqui, ele traz uma segunda história, que é da Zumi, também falando sobre essa correlação entre OKR e CFR. mas ele começa o capítulo falando sobre o quanto foi desafiador eles abrirem essa empresa. Por quê? Eles se intitulam com o termo de uma pizza artesanal e robotizada. E que muitas vezes eles foram ridicularizados. Por quê? Tinha dentro dos concorrentes deles, nada mais do que Domino's, Pizza Hut, Papa John. Então, para eles era... Nossa, estou entrando no mundo, no mundo, num desafio gigantesco. E a proposta deles, é realmente, ele traz aqui, né? A empresa atribui tarefas de rotina a máquinas, liberando o seu pessoal para trabalhos criativos que agregam mais valores. Então, qual era o intuito da empresa? É realmente que as máquinas fizessem tudo isso, fizessem todo o trabalho burocrático, fizessem todo o trabalho operacional e as pessoas pensassem. Então, sim, é um truck de pizza, eles entregam em menos de cinco minutos, eles têm esse baita desse desafio, só que eles têm toda uma automatização por trás. Inclusive, lá no final do livro, eles falam que eles têm uma empresa de robótica, eles têm uma empresa de... Eles têm um chefe de cozinha, então, ele fala assim, meu, eu tenho tudo, porém, a gente ainda continua sendo uma pizzaria. Então, como eles foram disruptivos nisso? E eles falam o quanto os OKRs ajudaram eles, só que não foi sempre assim. Então, quando eles começaram, eles falaram muito sobre a figura dos dois CEOs, que é a Júlia e o Alex. E os dois, no início, eles eram muito alinhados, porque eram só os dois, e eles usavam planejamento por projeto, só que eles usavam a metodologia cascata. Eles falaram que, enquanto eles tinham só os dois, mais o gerente principal deles, estava indo tudo super bem. Então, a metodologia de cascata, de atendimento por projeto, ia muito bem. Ia num processo linear, então funcionava até os três. Quando eles começaram a ver a empresa crescer como um todo, eles perceberam que nada fluía tão suavemente quanto antes. E eles tentaram vários aplicativos, aqui ele fala, eles falam, meu, eu tentei várias metodologias de gestão de projeto, mas não deu certo. Por quê? Os nossos gerentes não tinham uma coisa para fazer, eles não tinham o foco. Tinham várias camadas e a gente se perdia na gestão dessas camadas. Então, eles falam sobre a experiência do gestão de projetos linear e por cascata, eles falaram, meu, funcionou muito bem, enquanto estavam só três lideranças, depois começou a aumentar, piorou. Aí, e eles contam que quando eles implantaram os OKRs, eles começaram por eles, para depois desdobrar com a equipe e futuramente a equipe participou ativamente dessa participação. Aí ele fala sobre o fato de treinar os gerentes, o quanto é importante os OKRs para o treinamento dos gerentes, o quanto é importante para dar foco, porém, o quanto é importante que essas lideranças sigam o OKR como algo, até como ele fala ali, como algo religioso. Que você seja um exemplo para a sua equipe, porque senão ninguém vai fazer. Se você não for o exemplo, você não vai conseguir colocar em prática. Então, seja religioso. Aí ele fala, o próximo item, uma disciplina melhor. Ele traz que o legado, realmente, dos OKRs, é eles formalizarem a possibilidade de reflexão nos gerentes. O que acontece? Você é promovido, geralmente, para gerente, quando você trabalha muito. Ah, então tá bom, eu trabalho, 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 sou uma excelente pessoa na execução. Então, fui promovido para gerente. O que acontece? A pessoa fica com isso na cabeça. Então, eu preciso trabalhar muito para ser promovido novamente. E ele desconstrói isso. Ele fala assim, o OKR vai servir para você dar disciplina para os seus gerentes, para eles pensarem, eles refletirem sobre isso. Você para de trabalhar sem pensar no objetivo e começa a pensar em objetivo e fazer com que as pessoas alavanquem. Inclusive, ele traz uma informação muito importante. Ele fala assim, as pessoas têm uma concepção que, por exemplo, em startup, não precisamos disso. Seguimos em alta velocidade. Simplesmente descobrimos as coisas. Ele falou assim, qual é o problema? Se você implanta no início da sua startup uma metodologia de OKR, a tendência é que você capacite bons gestores e que você chegue no momento de expansão, quando a sua startup está lá em cima e já tem uma estrutura muito bem formada. Geralmente, isso não acontece. As pessoas deixam para capacitar esses gestores e estruturar tudo isso lá na frente e você acaba tendo uma perca de tempo gigantesca com relação a isso. Ele fala também sobre um engajamento melhor. Ele traz o caso, no caso deles, que tinha uma clareza muito grande. Então, onde eles queriam chegar e tudo mais. Eles falam, inclusive, o quanto fez com que a própria equipe se organizasse de uma maneira que ela entendia essa clareza. E foi aí que ele falou que começou um efeito que antes eram só eles que definiam os OKRs, e agora todo mundo define o OKR e todo mundo consegue dar essas metas. Então, ele traz aqui na página 204 um objetivo, se não me engano, do gerente de produção deles, que é realmente colocar uma frota de não sei quantos carros e tudo mais. E ele explica que antes eles não tinham isso. Inclusive, eles falam sobre o fato do engajamento da equipe. Ele fala assim, meu, era tão... Antes, a equipe era muito cética para o OKR. E agora, os mais céticos são as pessoas que mais participam. Então, fez muito sentido para a empresa deles. Eles falam também sobre o trabalho em equipe e uma transparência, o quanto, muitas vezes, esse alinhamento e essa clareza faz com que o trabalho em equipe flua melhor. Por quê? Um gerente sabe da convivência do outro. Então, eles promovem, uma vez por semana, um almoço das lideranças para falar somente de OKR. Então, toda segunda-feira, se eu não me engano, eles falam só de OKR. Por quê? Aí, eu sei se o teu projeto está atrasado, se o teu projeto não está atrasado, se eu preciso atuar ou se eu não preciso. Ele fala, inclusive, os dois líderes vão advogar um pelo outro para obter recursos do Alex e de mim. Então, o quanto a equipe está tão engajada, que a ideia é realmente que eles cheguem no objetivo e alinhem. E que a equipe passou a não julgar os outros. Porque o que acontece? Ah, você não está cumprindo seu OKR, você vai prejudicar o meu. E promovendo esses momentos, eles acabaram eliminando o IT. Já no final do capítulo, ele traz sobre conversa, que daí faz parte do CFR, que é o conversa, feedback e reconhecimento. Só que ele traz uma prática da Zoom muito legal, que é uma conversa semanal, de uma hora, com o seu responsável, responsável, para falar sobre PDI, para falar sobre desenvolvimento pessoal. Gente, olha que incrível. Uma hora, ela fala assim, ninguém pode se atrasar e não se fala de trabalho. Ela fala assim, e não se fala de trabalho. Você vai fazer três perguntas para o teu colaborador. O que faz a pessoa muito feliz? O que consome a energia da pessoa? E como a pessoa descreveria o emprego dos sonhos? Olha que incrível, gente. Maravilhoso, né? Olha que prática. E eles falam assim, aqui não é para falar sobre isso. E eles trazem ali no final desse subtítulo aqui, os números que eles alcançaram. Então, depois que a organização conclui um sprint completo, é possível aumentar o tempo dos colaboradores para as metas de desenvolvimento pessoal. De 5% para 15% ou para 20% no próximo trimestre. Eles saem com plano de ação já na semana. Já na quinzena, porque diferente da Adobe, que o check-in é semanal, aqui o check-in é quinzenal deles. Mas eles fazem esse acompanhamento. Outra coisa que fecha esse capítulo, que eu achei incrível, e por sinal é o próximo capítulo que fala sobre cultura, ele traz essa percepção de cultura, falando que quando você implanta os OKRs, você tem um alinhamento intrínseco para a tomada de decisão, que isso foi um dos desafios deles. Então, por exemplo, um gestor, eu tomo uma decisão, a Aline toma outra decisão, a Vânia toma outra decisão. Quando isso é cultural, quando você tem um OKR bem implantado, auxilia que todo mundo tome a mesma decisão porque tem o objetivo lá na frente. E o que eu achei mais legal é que eles trazem um OKR, onde o objetivo é encantar os clientes. Aí ele traz todo um desdobramento do que eles querem dizer com encantar os clientes, mas eles trazem os resultados chaves. Então, pontuação de 42 ou melhor no NPS, classificação de 4,6 em um máximo de 5 para os pedidos e 75% dos clientes preferem a Zoom ao concorrente nos testes à cega. Então, ele fala o quanto isso é tão importante para eles, o quanto a cultura do encantar o cliente é tão importante, que qualquer um tomaria uma decisão para encantar o cliente. Então, ele faz essa conexão, eles têm tão claro que um dos OKRs é encantar o cliente, claro, eles mensuram isso daqui, mas a tomada de decisão deles, por exemplo, tem um bom... Calma aí, Rô, gente, me perdi, mas vou escutar vocês. Ai, Rô, bom dia! A outra, Rô, a Rosana. Aí ele fala sobre os funcionários, como eles treinam os funcionários para isso e para essa cultura e, de volta, eles retomam. Gente, a importância de um CEO para reforçar essa cultura do OKR, reforçar essa cultura da conversa e assim por diante. Ele traz também, para fechar o último, 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 sobre o quanto os OKRs ajudam a construir líderes melhores. Porque ele fala, a Júlia fala, Quando eu estava no mercado de trabalho, eu sempre me deparei com os CEOs que eram completamente organizados, inclusive no seu pensamento. Então, se você parasse 20 minutos para conversar com o CEO, ele sabia claramente o que ele queria. E ela falou que ela conseguiu chegar nesse ponto com os OKRs. Então, se ela desvia, ela fala assim, eu sempre consigo voltar para o que interessa, porque os OKRs me dão esse direcionamento. E assim acaba, próximo capítulo 18, falando sobre cultura organizacional. É isso, gente. Acabamos a história da Zoom. Puta, achei sensacional a história deles. Gostei bastante. Você está longe. Não dá para te ouvir. Mas vamos lá. O que eu vejo é que, para dar certo, você tem que investir tempo em pessoas. E é o que as pessoas, nas empresas, não fazem. É bem o que a Vânia falou da Adobe. Então, assim, é porque o investir tempo de uma hora, o quanto tem de ganho? Só que, entendeu? Quando que as pessoas vão trocar esse mindset? Está muda, amiga. A história da Adobe foi muito legal, porque a dona soltou para repórteres, antes de falar com todo mundo, né? Ela incendiou para repórter, antes de falar com o CEO, antes de contar para a equipe, antes de... Então, olha que risco. Hoje em dia, se você faz um negócio desse, certeza é mandado embora. Fala assim, meu, como é que você fala uma besteira dessa, não alinha nada? Então, sabe? Como que é realmente cultural a empresa validar isso, né? Não é simplesmente acontecer. Fim. Puta, é fantástico, ué. Gente, quem mais quer falar? Eu quero. Eu achei incrível a clareza de objetivo ali no... O detalhamento, né? Que eles dão ao objetivo de encantar os clientes. Então, é quase que isso. Isso daqui é quase que um poema, assim, né? Alimentar as pessoas é um voto de confiança sagrado. Para mantermos essa confiança, temos que oferecer o melhor serviço ao cliente, a melhor qualidade de alimentos. Para termos sucesso como negócio, devemos garantir que nossos clientes sejam tão felizes com o nosso serviço e produto, de modo que não haja escolha a não ser pedir mais pizza e falar sobre a experiência com seus amigos. É muito claro, assim. É isso que a gente quer. Então, e o resultado é encantar os clientes e como faz isso, né? Numericamente falando. Então, eu achei isso bem legal. Eu não terminei esse 17 aqui, mas achei fantástico. Até já grifei aqui, para eu ler depois com mais calma, as perguntas também. Então, essa questão de o que faz a pessoa feliz, o que suga a energia da pessoa, e como ela descreve o emprego dos sonhos, eu achei genial. Se vocês forem pensar, a gente está numa era de protagonismo, especialmente quando a gente fala de empreender, empreender, por que que às vezes a gente sofre, né? A gente, digo, de uma forma geral, assim, fazendo coisas que sugam a nossa energia, que são coisas ruins. Se dá para ser mais feliz, você vai fazer aquilo melhor. Então, eu acho que essa é a grande questão, assim. Então, quando você tem essa oportunidade de ouvir a pessoa e de entender o que é relevante para ela e de entender para você também, né? Que tem coisas que não são tão legais e que precisam ser feitas e ponto, beleza. Mas que dá para a gente levar mais leveza para essa jornada. Eu acho que isso é transformador, assim. Então, eu acho que isso é bem bacana, assim, da gente pensar. E aí, por que que as pessoas não fazem? Eu acredito que é tão fácil ser consumido por coisas que geram menos impacto e demandam mais tempo, que é o 80-20, né? Então, trabalhar, ficar ali nos 80%, que não gera resultado e que gera sofrência, do que trabalhar nos 20%. Porque se isso é uma atribuição, você vai ter que fazer, você vai cumprir. E você monta uma sistemática que você vai fazer de tempos em tempos. Então, sei lá, trimestralmente, né? É o que eu acho que ele fala ali. E aí, é uma... A cada duas semanas... Ah, aqui é a cada duas semanas, essa daqui. É um pouco mais difícil. Mas pensando no sistema de OKRs mesmo, de três em três meses e rever. E aí, dá essa aproximada e tudo mais. Então, eu acho que é uma questão de papéis, sabe? Acho que a gente não tem, muitas vezes, isso contido como uma coisa que faz parte da rotina. E daí, é questão de rever onde está indo o teu tempo, né? Então, Mário, mas eu ia falar isso, que você fala sobre rotina, né? A gente é meio suspeito para falar. Eu adoro falar sobre rotina. Mas, o quanto a gente se depara com pessoas reclamando que não tem nem tempo para fazer reuniões básicas, que a gente sabe que vai dar certo. E quando, por exemplo... Meu, você toca uma startup que está dando super certo, que tem uma empresa que ela fala ali que em oito meses eles lançaram uma empresa de robótica, uma... Não sei quantos food trucks, isso, isso, aquilo. Então, qual é o segredo, né? É bem isso. Qual é o segredo da tua prioridade? Qual é o segredo do teu foco para estar dando tão certo para você conseguir implantar tudo isso? Claro, não deve ser mil maravilhas, né? Deve ter os seus enroscos ali no meio do caminho. Mas como uma pessoa dessa consegue? Acho que é inspirador isso também, né? Muito. E deixa eu fazer um comentário que ontem o Ricardo Novo falou lá no Master e me ocorreu aqui que a empresa deles, né? Você falou de startup, Mari? A empresa deles, a Mob7, foi vendida para a Localiza e, pô, um aporte gigante e tal, aquela coisa. E uma coisa que me chamou muita atenção dos comentários dele foi que ninguém da Localiza chegou lá e falou para eles assim Então, agora a gente vai contratar uma nova pessoa aqui e a gente vai contratar uma outra pessoa aqui, sabe? Tipo, mexendo no time deles que deixou eles seguirem com a cultura deles e entrou, claro, com apoio e aí passou aos clientes que já deu um boom na base deles e isso faz com que, enfim, né? Tenha mais resultados, teste cada vez mais e tudo flua. Mas olha que interessante isso, né? Isso que você falou até de estar funcionando e do quão desafiador é. É o negócio de entender que existe uma cultura ali de que existem coisas que já acontecem ali que funcionam, né? Porque, imagina, a gente pensa muitas vezes que está tudo errado e que, tipo, não é que está tudo errado mas que, ah, eles sabem fazer melhor vamos pegar e vamos incorporar, né? Mas o quanto precisa respeitar essa questão da cultura também Eu acho que esse foi um ponto, para mim, que foi um ponto-chave uma das coisas que a gente ouviu do quanto precisa entender quais são as características ali para poder usar, de fato, o melhor de cada membro da equipe e, enfim, da cultura em si, né? E o que a gente está falando aqui é isso, né? De cultura e do que gera resultado de entender que são essas coisas que geram resultado ou que não estão gerando, né? Que é o que você está falando de prioridade aí. E o Ricardo ontem se posicionou muito bem, né? Em relação a isso a falar da cultura dele a gente ficava ouvindo, assim, né? O posicionamento do pessoal e elogiando muito ele da postura, né? Da recorrência da empresa dele como seria Ele estava interagindo com isso, né? E queria que, assim como a Anitta falou que se mantivesse aquilo, né? Não é que a empresa fez todo aquele aporte que ela chega fazendo exatamente como ela quer Não, ele tem já toda uma base estruturada e ele não estruturou do nada, né? Ele realmente fez uma ótima estrutura de negócio E cultura, um fortalecimento de cultura porque ele até trouxe a história de um dos sócios que saiu que aí ele adquiriu a parte dele Enfim, acho que isso é muito a mentalidade dele, né? E fortalece ainda mais a empresa Sim A mentalidade dos líderes é a mentalidade da empresa Tá? Não entendi Tô zoando Eu falei ontem pra Camila Mari, aqui uma hora da manhã Não, quase uma, sei lá da manhã-noite que chegou Camila Eu tô andando muito com vocês Eu tô cada vez menos prolixa mais objetiva e sem paciência Com quem é a prolixa Brincadeira, rapaz Mas a Alineia não foi prolixa ontem, né? Ela tá, ó Treinada Corta e grossa Não, a parte daqui a pouco ela vai ficar A parte da graceria você pode tirar, Rô Corta e fofa Não, é isso que eu ia falar Ela é fofinha Nem vem Tem que ter um equilíbrio na empresa, entende? Se não tiver, daí... Mas a gente não tem dúvida que a parte do equilíbrio vem da Rô A gente não tem dúvida que ela é equilíbrio Fofa e elegante Fofa é o travesseiro Mais alguém, gente? Gente, eu quero falar uma coisa Estamos chegando no fim do livro Graças a Deus, amém, né? Porque puta que lasqueira, né? Que livro grande, né? Tipo, tô amando Acho que os casos são muito legais O livro é ótimo Mas é que eu já fico ansiosa pra ver o próximo Aí, gente Meu, olhem com muito carinho Do Netflix A regra é não ter regras Amém Vai, Cami O que você tá sugerindo? Esse livro É a história da Netflix E aí eles vêm Pra quebrar Não é que é pra quebrar um paradigma Porque, na verdade Quando eles falam Eu comecei a ler o livro Mas eu não continuei A regra é não ter regras Eles falam O quanto eles não têm regras Mas, pelo começo do livro Porque quando você vê isso Você fala Nossa, mas então Eu tô fazendo tudo errado Né? Então, tipo Só que, assim A possibilidade deles não terem regras É porque eles têm processos Muito bem definidos Tudo muito bem definido Isso foi o começo do livro Então, eu não sei o quanto Isso continua ou não O quanto Então, assim Pra gente realmente bugar, né? Desconstruir O que tá construído Na nossa cabeça Então, por isso que É um livro que chamou Tanta atenção Porque a gente A gente tá lendo Faz um tempo, né? Então, é o OKR É o pipeline da liderança Porque tudo a gente Vem com um processo Uma metodologia É como isso E eu tô muito curiosa Realmente eles não têm nada E o negócio funciona Como assim? Ô, Cami Eu acho muito legal O livro Ontem você comentou, né? Tava pesquisando sobre Mas eu também tenho uma sugestão Eu deixo Eu deixo sugerir Cada um tem um pitch de um minuto Pra convencer do seu livro Fala, Rô Então, senta e aprende Tá convivendo muito Tá ficando grossinha a Ogra Tá indo muito no BNI Entendeu? Já tá treinada ali Ela vai fazer em 30 segundos Só porque você desafiou ela Fala, Rô Ah, boa E agora que eu falo um monte Não, eu já comentei com vocês Sobre o livro Não sei se vocês já leram Porque eu entrei depois, né? Do Comece pelo Porquê Eu acredito que é um livro Já leram? Já leram, Mário? Vocês já leram? A Cami não leu Só assistir Resumo Cash Então E aí vem até uma sugestão Talvez não necessariamente Leu o livro Mas o que eu queria trazer aqui Da proposta dele É o seguinte Eu também não li ele Fiz alguns Li alguns resumos Li alguns vídeos Mas uma pessoa Me chamou a atenção dele Numa fase Há pouco tempo Assim Que eu tava com alguns questionamentos De Eu tinha algumas metas Não sabia como fazer Não tinha motivação Intrínseca Pra desenvolver Essas metas de trabalho Foi um pouco antes da gente Assim E aí ele falou Sobre o livro E o que eu entendi Ali vendo alguns resumos É interessante que ele faz Eu senti isso Que todo o aprendizado De meta De processo Da vivência do trabalho também É com o comércio Pelo porquê Meio que você junta Numa cumbuquinha assim E avalia ele Através de valores E através disso Você começa a identificar Quais são as ações Primordiais E aí essa questão Do o porquê Então talvez Falar um pouco dele Não precisa Trouxe uma ideia Veio uma ideia agora Tipo Não precisa ler o livro Mas a gente poderia até Fazer um encontro Sobre isso Tudo que já foi aprendido Com O avalio que importa Com o pipeline Sabe Fazer um Um resumão Assim E agora Tá E o avalio que importa O que ele trouxe De Que eu preciso voltar Lá no pipeline De liderança Para algumas metas Específicas Eu só acho Que ele pode ser Um ponto de transição E de esclarecimento De todos esses Esses aprendizados Sabe De Da própria De como conduzir A liderança Da própria receita Previsível A metodologia As ações Porque O meu entendimento Do comércio Porque foi dessa forma Eu entendi vários O praquês Não entendi não Eu tinha vários Praquês Fazer Como Como fazer Mas aí eu olhei Pra ele De uma forma estratégica E Entendi o meu real Porquê E fluiu muito bem E eu tive Bons resultados Porque eu só Virei um pouquinho Da chave De o porquê Que eu tava fazendo Aquilo Que tava um pouco chato Mas eu precisava fazer Mas eu entendi o porquê Sabe Eu fui mais fundo Bom Deixa eu só Deixa eu só fechar aqui Pra gente parar de gravar Gente Semana que vem 17 Capítulo 18 19 Isso? Tá Vou só parar de gravar aqui Até semana que vem Ok?